A hora que ele quer chegar aqui em casa, ele vai ver sonho, vou esfregar a cara dele no chão, viu? Ah, você chegou, bonitão, aonde é que você tá? Eu te liguei a noite inteira e você não me atendeu. Calma, Xaren, pra que isso? Amor, você não vai acreditar não de que eu tava a noite todinha, eu tava com a minha mãe no hospital. Ah, mais uma historinha, Miqués, pra trouxa que ia acreditar, né? Uma hora você tá no hospital, outra hora você tá no seu primo, outra hora você tá cuidando da sua mãe, que mais que tem de mentira pra mim? Tá vendo aí, Xaren, você só sabe me julgar, falando que eu vivo mentindo pra você. Só eu sei o que eu passei a noite todinha no hospital, naquela cadeira, preocupado com a minha mãe. Nossa, amor, me desculpa, e sua mãe, como é que ela tá? Ela tá melhor? Tá, Xaren, graças a Deus minha mãe tá melhor. Ô, amor, então faz assim, vai lá dentro, toma um banho, descansa um pouco, que eu vou preparar alguma coisa pra gente comer, tá bom? Ai, meu Deus. Essa foi por pouco. Ai, meu Deus do céu, minha criança ainda não chegou. Será que a minha sogra passou mal? Será que eu passei a noite inteira, né? Tchau. Oi, amor. Tá tudo bem? Comigo tá, Miquéias. E com você, tá tudo bem? E agora me conta, por favor, o que aconteceu pra você ter dormido fora de novo? Nossa, você não vai acreditar o que eu tenho pra te falar. Porque se fosse eu no seu lugar, eu também não acreditaria. Mas a minha mãe, ela passou mal de novo. E você sabe, né? Eu sou um filhinho querido dela, eu gosto muito da minha mãe. Tive que levar lá no médico. Aí eu dormi a noite todinha com ela, meu amor. Ai, eu imaginei, amor. Mas por que você não me ligou pra falar? Quando acontecer isso, você liga pra me avisar, pra eu não ficar preocupada, amor. Sabe por que eu não te liguei? Quando eu peguei o celular pra te ligar, descarregou. Aí você sabe como é que é, né? Eu pedi pra algumas pessoas que estavam do meu lado lá, mas eles não emprestam o celular, né, amor? Aí eu falei assim, amanhã quando eu chegar, eu resolvo com ela. Agora eu vou entrar, tá, mãe? Eu vou tomar um banho, descansar, você sabe como que é, hospital, peso, tá? Ah, eu não sei, não tem alguma coisa de errado nessa história, viu? Charlene? Sogra? A senhora tá bem? O que a senhora tá fazendo aqui? Como é fácil enganar minha mulher, viu? Eita, parece que eu tô ouvindo a voz da minha mãe. Eita, deixa eu ver lá. Sim, Charlene, eu tô bem, sim. Mas por que essa pergunta? O que o Miquelês falou aqui? Ô, mãe! Calma aí, amor. Mãe, o que a senhora tá fazendo andando nesse sol quente, mãe? A senhora já tá melhor? Melhor? Melhor do quê? Melhor, mãe. É que eu falei pra Charlene que a senhora tava no hospital, que a senhora ficou ruim. Eu tive que dormir lá de novo com a senhora, né, mãe? Eu tava no hospital, né? É, mãe. E eu já ia tomar um banho, mas você sabe como que é, né? O hospital deixa a gente cansado. Mas quando eu ouvi a voz da senhora, eu voltei correndo. Agora que a senhora tá aqui, eu vou ficar com a senhora. Minha sogra, mas o que aconteceu dessa vez? Foi o coração? Foi a pressão? É, foi o... Foi o coração, mãe. Foi o coração. Foi o coração. Minha sogra, o coração é uma coisa séria. A senhora tem que se cuidar. É a segunda vez essa semana que a senhora vai pro hospital, né? É a segunda vez que eu vou pro hospital, né? É, mãe. Eu falei pra Charlene que a senhora já foi duas vezes pro hospital, mãe. Conta a verdade pra ela, porque você sabe, né, mãe? A Charlene tá desconfiada de mim. E eu tava lá cuidando da senhora, não foi, mãe? Eu realmente vou falar toda a verdade pra Charlene. Seu cachorro, você é vergonha. Que nem vergonha essa cara? Como é que você tem coragem de mentir assim pra sua esposa? Você acha que eu ia ser cúmplice com as suas mentiras? Você é vergonha. Vira homem, cachorro. Não foi isso que eu te ensinei, não foi essa a educação que eu te dei, não? Como é que você tem coragem de falar que pousou duas vezes na semana comigo no hospital? Se nem doente eu fiquei? Como é que é? Eu não tô acreditando que você mentiu pra mim. Você falou que passou duas noites essa semana com a sua mãe no hospital e tua mãe tá falando que não. Tô acreditando nisso, viu, Miquel? Calma, amor. Calma. A minha mãe, a minha mãe tá brincando. Você não tá brincando, mãe? Quem é brincando, cachorro? Ainda fica usando meu nome pra mentir pra sua esposa? Tá uma vergonha? E tempo de eu ficar doente de verdade? Não tem mais de semana, Charlene, que esse menino não aparece lá em casa. Você quer fazer sua safadeza, você faz, mas não põe meu nome no meio, não. Charlene, sorte esse cara, ele não te merece, não. Se ele não tava comigo, igual ele falou pra você, aonde que ele tava? Com certeza tava por aí na rua com as mulheres. Não seja de besta, não. Larga esse trem pra lá. Junta as trouxas dele e joga por cima do muro. E se for preciso, joga ele também. É isso mesmo que eu vou fazer, sogra. Eu dei vários votos de confiança pra ele e olha só o que ele fez. Miquel, sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou entrar lá dentro e arrumar suas coisas. E você vai sumir da minha casa hoje. Agora mesmo, você tá entendendo? Mãe, olha só, mãe, o que a senhora fez, mãe? Eu não tenho pra onde ir agora. Eu vou ir lá morar com a senhora. Comigo? De jeito nenhum. E eu não fiz nada não, quem fez foi você mesmo. Vai morar com a mulher que você tava essa noite. Vamos ver se ela vai te dar o mesmo valor que a Charlene te dá. Agora eu vou lá conversar com o coitado da Charlene, que deve estar desesperado lá dentro, chorando. Tá vendo aí, pessoal? Vocês viram o que aconteceu? Eu tô tentando enganar minha mulher. Minha mãe, em vez de ficar do meu lado, acabou foi me complicando mais. Eu tenho certeza que você aí, ó, faria a mesma coisa que eu pra tentar enganar a sua mulher. E o que vocês ficam fazendo por trás dela aí, ó? Curte, comenta e compartilha. Calma aí, amor! Calma aí, amor! Calma aí, amor!